e aí e aí ó ó e mais ó ó mano agora que eu me toquei eu posso tirar de rifle ali né e a lá quem e se despingar dita não a josias aí depende qual arma que você quer irmão fica difícil para mim até que alguém pegue um macho Dima por enquanto é a fêmea tá ligado e eu não sei mais em quem acreditar saca botar que se dermizar porque né e aí e aí e eu não esperava que isso acontecer agora e aí